O que que tá acontecendo lá? Não se preocupe com isso, filho, não é nada São só algumas pessoas fazendo o que não deviam estar fazendo Só algumas pessoas Vou fazer uma parada aqui, totó Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo, que traz a parte na área O ruim caixa, batida sempre clássica Sinceramente, dizendo, o vela chapa Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo, que traz a parte na área O ruim caixa, batida sempre clássica Sinceramente, dizendo, o vela chapa Dando continuidade na formação de poesias No efeito coletivo, valorizando inscrita Matéria preferida, rima na expansão ativa Tretas à parte, quebrando a chata monotonia Sambação produz, peixe vai e põe a rima Expressiva, criativa, conforme a inspiração do dia Sem demagogia, o espelo ouve pira Logo compra fita pra gravar o programa de quino Efeito caro, navegando na frequência do rádio Verbo usado, nem primeira pessoa do passado Prossigo com a proposta, sendo sempre infeliz Foi talentendo a raiz, como um mero aprendiz Renovando pra mim mesmo, não enjoar de mim De cabeça seguida, como o Eremita Liga, minas, brinca, representa e também te explica Como me quer de cegado, se preocupar com saída Se o mundo é me tirado dos olhos, meus olhos cima Entre outro mundo que eu vejo Com audição e tato, realismo abstrato Noites em alto mar me anima Mas continuo de gaiato nas fragatas A deriva e se influindo naturalmente Em diversas batidas inversas Atinge das atmosferas Nessa terra estranha de energias magnéticas Me mantém disperso em meio a multidão Babilão frenética Que dia após dia mesmo a vida é a mesma Passando por mim e feito rir em suas correntezas Contempla beleza de finais de tarde Tretas a parte, fazendo por amor a arte E não pelo dinheiro, que muda a personalidade Satisfazendo vaidades Entre aspas, onde vejo quem é real de verdade Em casa a sambação é sempre limitada Na vida são várias fases passadas Diversas com crotons tiradas Excluindo direções erradas Aprendendo com as consequências Nas devidas situações improvisadas Um simples lisado, largado com seu rap na levada Criando nexos com as palavras Na intenção de poetizá-las O que exala do cérebro em ação Conduzo com eficácia e instrução mental Mantenho foco na imaginação Realização da poesia real A tempestade se passa Se a estrutura se mantém normal Sem lesão São positivas energias que me fazem voar Sem tirar os pés do chão Na madruga rima de boa postura Na cultura em prol da compostura da canção Fundamental no processo de evolução Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo que traz a parte na área Ovo em caixa, batida sempre clássica Sinceramente dizendo Os belas chapas Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo que traz a parte na área Ovo em caixa, batida sempre clássica Sinceramente dizendo Os belas chapas Já tô tranquilo pra fazer um som que seja cara Já degustei vários Depois bateu balada Na sequência digestiva Ouvindo com suas idades De músicos e várias personalidades Que odeia todo mundo Igual o anel de Saturno No período noturno Tô tranquilo e não durmo Chega o período diurno Com a insatisfatória E mais um aparelho moderno Vou pra história E transmitir por onda Se o conteúdo canábico Mágico 100% marofado Já disseram que eu Se você falar de maconha Pô mentira Eu também, sem fumar e não sonha Eu vou deixar de fazer O som que seja cara E deixar de queimar O beco que me prepara Abre aspas Nós somos o que somos E não tem marra Na rima que consome O vinho tinto A sabor de um som bonito Tipo um mito místico Acústico A lá, rauzito Pensar bem Pensamentos agradáveis Às vezes minutos Horas, dias, meses vulneráveis A passagens Que marcam, ficam Nunca some Na mente O tom, o som O sobrenome Tenta safante 2DM, O, I, S Há quase 7 anos Irresistentes Testes Mas tô tranquilo Proximo sem milho No currículo nem vacilo Batida clássica estilo Totoí Cê sabe o que significa Pra mim Identifica, fortifica Fica de paciência Sambado até umas horas Histórias, trajetórias Bolas com a caixola Totalmente lesado Entre aspas Só considerados Considerando os reais Valores da vida Vai ver Entre aspas Escrevo rimas em meu caderno Tento evoluir no mundo moderno Onde a maioria É tratada desigual Quem sobrevive Tem dinheiro Quem não tem Faça mal O egoísmo Tá passando dos limites Não temos mais pessoas simples Cada um tentando Se manter mais forte Que o outro Pesadelo Anda solto É cobra Comendo cobra Sapigo lindo Jacareta Difícil de manter a fé A ganância Tem a tendência Só aumentar Seguro minhas palavras Pro meu barco Não afundar Sentimentos oculto E abstrato Por isso que meu verbo é pesado Quero sentir a brisa do ar Deixa a onda passar Pelo passado cantar Hoje eu tô tranquilo Pra fazer um som que seja cara É isso mesmo Vê traz a parte na área O voo em caixa Batida sempre frágica Sinceramente dizendo Nos pela chapa Hoje eu tô tranquilo Pra fazer um som que seja cara É isso mesmo Vê traz a parte na área O voo em caixa Batida sempre frágica Sinceramente dizendo Nos pela chapa Tchau 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 Tchau